E aí, beleza? O ano é 1899 e as grandes nações da Europa estão à beira de uma guerra com o desenvolvimento de novas armas. Em Londres, um grupo de policiais vê o primeiro tanque a se chocar contra um banco da Inglaterra e destruindo tudo por onde passa era totalmente blindado. Assim que o cofre é aberto, os bandidos saem com o líder Fandom, que não está atrás de dinheiro e sim de outro tesouro no cofre, os projetos da Fundação de Veneza. A Grã-Bretanha acusa a Alemanha do roubo, mas Fandom e seus homens aparecem em Berlim, onde sequestram um grupo de cientistas e explodem todos os eppelins. Os países então começam a se acusar mutuamente e a guerra é iminente. Já no Quênia, Reed, um corsário da rainha, está procurando por Alan Quartermann, o famoso herói do livro As Minas do Rei Salomão. Então, um dos homens por ali diz ser Alan, caso queira saber das histórias, mas quando Reed menciona que trabalha para o governo britânico e precisa da ajuda dele, o verdadeiro Alan se revela. Reed explica que está tentando evitar a próxima guerra mundial, mas Alan se recusa a ajudar, porque não luta mais desde que perdeu sua família. Neste momento, um grupo de homens estranhos entra e procura por Alan, atirando no sósia dele e um tiroteio se inicia. Os bandidos estão usando armaturas e armas automáticas, mas Alan sai para enfrentá-los mano a mano. Desviando das balas e facas, Reed usa até móveis e crava um bandido num chifre na parede. Um dos capangas consegue escapar e como é especialista em tiro a longa distância, só precisa dos seus óculos. Alan impede o sujeito, mas antes que possa interrogá-lo, o sujeito toma veneno e acaba morrendo na sua frente. De repente, o bar explode e como a guerra está ameaçando a paz que ele conquistou na África, Alan aceita ajudar Reed. Já na Inglaterra, Reed apresenta Alan ao seu chefe, M, que explica que está formando uma equipe conhecida como a Liga Extraordinária, para deter o tal Fandom. Alan também conhece o Capitão Nemo do livro pirata chamado 20 mil léguas submarinas, cujo navio os levará à Veneza em quatro dias, pois o Fandom atacará lá. De repente, uma voz fala de uma cadeira vazia e alguns papéis começam a se mover. Acontece que esse é outro membro da Liga chamado Skinner, um ladrão e cientista que fez um soro para ficar invisível, mas ainda não encontrou uma cura. Skinner veste um casaco e tinta facial para que os outros possam vê-lo e outro membro da equipe chega. Mina, que é uma especialista em química, mas Alan não está feliz de ter uma mulher na equipe. O grupo parte e Nemo impressiona todos com a mais recente tecnologia, o famoso automóvel, e o motorista é o seu imediato Ismael. Assim que eles partem, não percebe que estão sendo seguidos e eventualmente eles chegam às docas para recrutar Dorian Gray. Não está interessado neles, porém só deixam entrar porque Mina é sua ex-namorada. Imediatamente, Alan percebe que ele está sem um quadro na parede e Dorian pergunta o porquê chamam Alan de indestrutivo. Ele explica que um feiticeiro o abençoou por salvar a vila dele, então a África nunca o deixaria morrer. Ele também se lembra de ter conhecido Dorian quando era criança, mas Dorian não envelheceu nem um dia. Dorian não está interessado em se juntar à Liga Extraordinária e nesse momento um grupo de homens armados sai das sombras junto com Fandom. Enquanto Fandom fala, Alan percebe que um dos capangas parece diferente e imediatamente abre fogo contra os inimigos. O caos se instala na sala e todos começam a lutar, revelando suas habilidades no processo. Rola um tiroteio, mas Nemo usa uma espada e artes marciais, enquanto Alan sua arma de fogo e assim como o perseguidor que revela ser um agente americano. Skinner tira seu casaco e tinta e usa um livro para derrubar um dos capangas e Dorian é imortal. Então ele simplesmente anda em direção às balas e depois de ser baleado várias vezes mata um homem sem piedade com sua espada e depois deixa seu corpo se curar sozinho. Enquanto a batalha rola, Fandom foge e Alan tenta impedi-lo, mas não consegue. A Liga acredita que a luta acabou, mas há um último homem escondido e pega Mina como refém. Ninguém intervém, no entanto os olhos de Mina de repente ficam vermelhos e ela morde o homem para beber seu sangue. Ela revela que seu marido foi Jonathan Hacker que junto com Van Helsing mataram o Drácula, mas infelizmente ela não resistiu ao conte. Dorian agora concorda por algum motivo em se juntar à Liga Extraordinária e Alan deixa o americano que se chama Tom Sawyer a se juntar a eles. E Tom explica que foi enviado pelo governo americano porque estão preocupados com a guerra que está chegando à América também. O próximo destino da equipe é Paris, então Nemo apresenta o seu navio, o gigantesco Nauterus, que também pode funcionar como um submarino. Quando finalmente chegam à cidade, Alan e Tom perseguem um enorme monstro conhecido como o Sr. Hyde, que aterroriza Paris ao bom tempo. Com tiros calculados, Alan atrai Hyde para um local muito específico, enquanto ensina a Tom como não desperdiçar balas. E Hyde para em um telhado e Alan atira para fazê-lo cair diretamente em uma rede que prepararam anteriormente. De volta ao Nauterus, são necessários muitos membros da tripulação para acorrentar Hyde, só que mesmo assim Hyde ainda consegue lançar os homens para longe. Enquanto tentam acalmá-lo, Skinner cai também e Dorian o ajuda e acaba arranhando ele no processo. Alan consegue fazer Hyde parar oferecendo um acordo. Se ele os ajudar, receberá um perdão da rainha e poderá voltar a Londres. Hyde aceita e naquele momento os efeitos do elixir passam, que o fazem passar por uma transformação dolorosa e voltar a ser um homem novamente. E são apresentados ao tímido Dr. Jekyll. Agora que a equipe está completa, o navio entra em modo submarino e começa a se dirigir para a Veneza, usando uma cópia das plantas que fendam o hobo. E agora a equipe precisa conviver um com o outro. Skinner é chutado do quarto de Alan por não anunciar sua presença e Nemo e Ismael se surpreendem ao encontrar Poe na sala de controle e um livro se fechar sozinho atrás deles. O Nautilus entra em modo navio e Alan tenta ensinar Tom a não desperdiçar balas e atirar com mais precisão a um alvo a longa distância. Mina fica perturbada ao descobrir que Nemo adora a deusa da morte, só que Alan tem mais medo dela do que de uma estátua religiosa. Enquanto isso, eles entregam o pó a Mina que analisa e descobre que o pó é usado em fotografias para criar flash. Dorian visita seu quarto e revela seu segredo. O retrato ausente em sua casa é dele e é mágico e é ele que envelhece ao invés dele. E ele, em hipótese alguma, pode olhar para o quadro, senão o feitiço é quebrado. Dorian também flerta com Mina e compartilha uma bebida, mas quando o copo quebra, corta o dedo dela e o cheiro do sangue deixa Mina excitada. E eles então acabam se beijando e deixa Jekyll com ciúmes, pois está observando. No corredor, o seu lado, Ride o humilha, pois Mina nunca olharia para ele, mas em sua forma de monstro sim, e era para ele tomar o elixir e o deixar sair, forçando ele naquele momento. Nemo vê e diz para ele controlar sua raiva, pois não quer um monstro à solta, porém o doutor lembra que o passado dele é mais sombrio do que o dele ainda. Então o doutor Jekyll retorna ao seu quarto e descobre que uma das suas garrafas de elixir foi roubada. Ele imediatamente avisa Alan e acusa Skinner de tê-la roubado, já que nenhum deles ouve falar de Skinner há um tempo. Quando finalmente chegam a Veneza, está acontecendo um carnaval e ao examinar as plantas, a equipe supõe que Fandom explodirá a cidade. A liga se prepara para começar a procurar os explosivos, só que as bombas explodem e os edifícios começam a desmoronar em um efeito dominó. Eles precisam destruir um prédio específico para impedir isso, então Tom pega o automóvel de Nemo e parte com uma liga. Só Jekyll que fica para trás, pois se recusa a liberar Hyde. Assim que a equipe dirige pelas ruas, os homens de Fandom o cercam e abrem fogo, e Dorian acha que Skinner os avisou e desce para lutar. Alan e Tom tentam atirar de volta, mas sem sucesso, então Mina pula do carro, escala o muro com seus poderes e se alimenta rapidamente de todos os bandidos sem piedade. Enquanto os prédios começam a desabar e começam a danificar o navio, Alan vê o Fandom por perto e pula para ir atrás dele. Tom fica sozinho e depois de desviar de muitos destroços, finalmente encontra o prédio certo e dispara um sinalizador. Então Nemo lança o foguete que destrói o prédio certo e finalmente põe fim a destruição em Veneza. No navio, Dorian revela que é o verdadeiro espião e não Skinner e atira em Ismael. Enquanto isso, Alan segue o Fandom até o cemitério e eles trocam ofensas e depois golpes. O Fandom o acerta no ombro e Alan revida que o faz perder a máscara e revela sua identidade. Na verdade, ele é M que os contratou e foge na sequência. Alan atira uma faca de volta nele, mas não é o suficiente para detê-lo. Depois a equipe volta para o navio e encontra Ismael quase morrendo e em seu último suspiro fala sobre a traição de Dorian. E naquele momento a cápsula de exploração do navio cai e mostra Dorian indo embora encontrar o Fandom. A Liguitão imediatamente começa a segui-lo com o navio. Durante a viagem, eles encontram uma gravação deixada por Dorian e a voz do Fandom começa a tocar. Explicando que Reed também trabalhava para ele e o enviou para formar a Liga de Propósito. Tudo para que Dorian conseguisse uma amostra de suas habilidades. Dorian roubou a garrafa do elixir de Jekyll, pegou o sangue da Mina, levou a pele de Skinner e roubou com fotos a tecnologia do Nemo. Alan foi recrutado porque era o único capaz de capturar o Ride e com essas amostras Fandom era capaz de criar super soldados para vender durante as guerras. Enquanto eles ouvem, Jekyll percebe que Ride está sofrendo por causa da baixa frequência estranha na gravação. E nesse momento Fandom anuncia que o navio explodirá quando a gravação terminar. É exatamente o que acontece e a água começa a inundar a sala do motor e arrasta alguns membros da tripulação. Nemo não consegue fazer o Nautilus ressurgir e então pede para que selem a sala do motor com os homens lá dentro para o bem maior. Ride convence Jekyll de que eles podem ajudar, então ele corre para a sala antes que seja selada e toma o elixir para se transformar debaixo d'água. Em seguida ele nada até o fundo e usando sua enorme força puxa as alavancas e abre as válvulas. Isso faz drenar toda a água e o navio ser salvo, permitindo que ele volte para a superfície. Todos agora tratam o Dr. Jekyll com respeito e agora quando tentam se organizar, recebem uma mensagem em código Morse de Skinner, que se infiltrou na cápsula de Dorian e agora envia direções à equipe. Eventualmente eles chegam à Mondália do Norte, onde descobrem a fortaleza secreta de Fandom. Eles se escondem em uma caverna para esperar Skinner, que chega com seu relatório perturbador. A fortaleza é enorme e os cientistas sequestrados estão trabalhando em fábricas 24 horas por dia para fazer seus super soldados e copiar as invenções de Nemo. Já Dorian pede para Fandom sua pintura, revelando que Fandom a roubou apenas para fazê-lo trabalhar para ele. Agora que a tem de volta, Dorian se recusa a lutar novamente, pois já viveu demais. Logo a Liga chega à fortaleza e derruba os guardas do lado de fora com seus poderes e eles se infiltram e Skinner começa a colocar explosivos ao redor da fábrica. Enquanto Ride, Nemo e a tripulação libertam os cientistas, mas são encontrados por um exército interno de guardas e um tiroteio logo se desenrola. Mas as armas de Nemo não fazem efeito aos inimigos blindados e Ride usa uma porta de metal para desviar as balas. Nemo começa a lutar contra os guardas do laboratório para libertar mais cientistas, enquanto isso Mina encontra Dorian em seu quarto. Eles começam a lutar, mas não importa o quanto se cortem, as feridas continuam se regenerando. De repente Mina é distraída quando percebe a pintura mágica de Dorian, então ele aproveita a chance de cravar a espada como se fosse uma estaca no coração da vampira. No entanto, ele falha ao atingir o coração dela e Mina o surpreende por trás. O prende na parede e em seguida força ele a olhar para sua própria pintura que quebra o feitiço. Dorian recebe todos os anos que a imagem tirou dele até a morte. Alan e Tom vão procurar o fandom que está com a caixa de todas as amostras da liga e ele foge da dupla com a caixa. Só que em um dos corredores, Tom esbarra em um homem invisível que acha que é Skinner, porém ele começa a atacá-lo. Enquanto Alan continua perseguindo o fandom, Tom fica para lutar com esse novo homem invisível, mas ele continua a desperdiçar balas. Um soldado blindado chega e usa lança-chamas para começar a queimar tudo por ali e entra em uma biblioteca. Mas o verdadeiro Skinner o distrai e acaba sofrendo queimaduras, mas Tom rapidamente aproveita a chance para acertar o cara com uma tocha fazendo com que o tanque de gás exploda e mate o soldado. Depois Tom vai até Skinner queimado, só que o outro homem invisível o pega. Ao mesmo tempo, Alan encontra o fandom em uma sala e eles começam a lutar, trocando muitos golpes até que o fandom cai. E Alan pega um machado e irá acabar com essa luta. Já Nemo consegue tirar todos os cientistas enquanto Ride os protege, mas um dos guardas rouba um pouco de Elixir do laboratório e bebe mais do que deveria. Ele se transforma em um monstro mais poderoso do que Ride e dá uma bela surra nele. E Nemo tem dificuldades em lutar contra a criatura mesmo quando se une. E Ride ainda estava queimando muito o Elixir e acaba voltando para sua forma de Jekyll e agora ele e Nemo tem que correr e se esconder. No entanto, o monstro e Alan estão prestes a finalizar as coisas, mas os explosivos detonam e o prédio começa a desmoronar. Jekyll e Nemo correm para fora enquanto o monstro é morto pelos destroços que caem e fandom aproveita a distração para escapar de Alan. Quando Alan tenta impedi-lo novamente, fandom mostra a ele que o homem invisível capturou Tom. Então ele se vira para salvar Sawyer e nessa fandom o esfaqueia pelas costas e pula para fora do prédio. Com os óculos quebrados, Tom tem que atirar e usando os ensinamentos de Alan e a calma consegue matar fandom à distância. Enquanto a caixa com as amostras cai e perde na água, Alan diz a Tom que esse novo século pertence a essa nova geração. E morre por não aguentar os ferimentos e algum momento depois a liga enterra Alan com sua família na África. E Tom deixa seu rifle como última homenagem ao seu amigo. O grupo decide continuar sendo uma equipe, partem para começar uma nova aventura e o feiticeiro chega para iniciar seu ritual. Pegando a terra na mão e fazendo o túmulo tremer, terminando assim a liga extraordinária. Filme de ação e ficção científica de 2003 e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionado Filmes, valeu é nóis, fui!